É gente, já estou aqui dentro da FGV, que fica em Marília, Fundação Getúlio Vargas, super conceituada, uma das melhores faculdades do mundo, como nós já dissemos. Estou ao lado do professor Laércio Camp, ele que ministra aulas no curso de MBA em gerenciamento de projetos. É uma honra, professor, conversar com você. Bem-vindo ao Maíra Convida, professor. Obrigado, Maíra. É um prazer estar aqui com vocês e estar com o seu público para explicar um pouquinho mais desse mundo do gerenciamento de projetos. Segundo o PMI, o Project Manager Institute, projeto, em resumo, é tudo aquilo que tem um prazo para começar, um prazo para terminar e um resultado a ser apurado. Se você tiver uma atividade que tem, que preencha esses requisitos, nós podemos falar que isso é um projeto. Então, se existem ferramentas e técnicas apropriadas, a chance de sucesso nos seus resultados, ela aumenta. O MBA em gestão e gerenciamento de projetos, ele vem exatamente de mostrar essas ferramentas e técnicas para que você possa aplicar no seu dia a dia. E é um curso que atende as expectativas de muitas pessoas, não só para o arquiteto, para o engenheiro. Eu acho que esse curso é para todos os profissionais que buscam um resultado eficiente na sua área de trabalho. Sim, como ele disse, por ser uma forma de gestão, não importa qual a sua área de atuação ou a sua profissão, que seja um médico, um administrador, um economista, um advogado, um vendedor, da área comercial, da área de marketing, não importa. Você vai ter um aproveitamento muito grande e vai melhorar ainda mais as suas habilidades. As aulas, elas são ministradas quinzenalmente. Sábado sim, sábado não, é um módulo. Alguns módulos, ele tem apenas um sábado, onde o aluno, ele participa das aulas e depois ele vai ter trabalho e prova. O período, ele chega a ser de 18 meses. Em um ano e meio, você começa a fazer o curso e em um ano e meio, você já sai aí um especialista em gerenciamento de projetos. Então, você vê assim, se a confusão é, a gestão é só para engenheiro. Não, não, gestão é para qualquer profissional que tenha que entregar resultado. E a Fundação Getúlio Vargas, como uma escola de negócio, é como eu falei, é colocar uma grife no currículo. Com certeza. Então, você não perca tempo, aproveita que as inscrições estão abertas, mas se encerram agora, dia 30 de junho. Então, você liga nesse telefone, vem para cá, o endereço está aqui na sua tela. Professor, foi um prazer conversar com você, sucesso. Parabéns pelo trabalho, viu? Prazer é todo meu, boa noite. Boa noite, Fundação Getúlio Vargas em Marília.